A proximidade do inverno tem preocupado pais de crianças com cardiopatia congênita. O medicamento para evitar a contaminação com o vírus respiratório que pode levar à morte deveria ter chegado à Regional de Saúde no fim de abril. É uma batalha pela vida, pela vida dos filhos. Daí a incansável persistência. Pais que esperam a chegada do medicamento Palivizumab se concentraram em frente à 17ª Regional de Saúde. Com nariz de palhaço e máscara, fizeram um protesto silencioso. 80 crianças estão na fila de espera. A maioria dos pais sequer sai de casa com medo do vírus se insiciar o respiratório. Tiago, de 4 meses, prematuro e pneumopata, chegou a ser infectado pelo VSR. Teve 3 paradas respiratórias e agora trata uma bronquiolite, consequência do vírus. O pedido do remédio foi feito 3 semanas antes dele adoecer. Faz uma semana que eu durmo sentada com ele no colo, porque eu preciso sentir a respiração. E quanto mais sentado, melhor a respiração dele. Questões de fisioterapias diárias pulmonares, que são particulares, porque o plano de saúde, na verdade, não cobre, e o SUS também não. A irmãzinha de 2 anos está na casa da avó, sem falar no medo de uma segunda infecção. Esse vírus é como se fosse um vírus da gripe. Todo mundo tem um contato com esse vírus VSR. Só que nessas crianças, nessa população de risco, o risco é muito maior. Então, como ele é um pneumopata, o risco dele ser infectado novamente é que ela venha com mais força. E com isso aí, de um quadro grave, ele pode se tornar um quadro agudo e virar óbito. O pai, que é advogado, conseguiu uma liminar, exigindo a entrega do medicamento até essa sexta, sob pena de multa diária de R$ 1 mil para o Estado e também para a União. Prazo que não deve ser cumprido. Eu vou buscar, também pelas vias judiciais, a responsabilidade criminal da chefe da 17ª Regional, doutora Terezinha Sanches, que está se omitindo, omitindo socorro e também está cometendo um crime contra a saúde pública. A luta desses pais é também contra o tempo. As temperaturas já começaram a cair. Por se tratar de um vírus sazonal, a época de transmissão vai de abril a setembro. O palivisumab é a única forma de proteção. São necessárias de cinco a seis doses. Cada uma delas custa cerca de R$ 5.800. Doses que deveriam ser fornecidas pelo SUS e já deveriam estar aqui em Londrina desde o dia 30 de abril. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Falta só o Paraná. O Paraná é o único estado do sul onde essa entrega do medicamento não acontece para o grupo de risco. No meio desse jogo de empurra, empurra, estão vidas como a de Heloísa. Prematura e cardiopata, ficou quase dois meses entre a UTI e a UCI do hospital. Recebeu a indicação médica para o palivisumab. O carimbo está na carteira de vacinas. Mas até agora, nada. Na Regional de Saúde, a informação é que terá que fazer um segundo pedido e que ainda será analisado. Já existe todo um respaldo jurídico para que essa vacina seja fornecida pelo SUS. Mas aqui no Paraná, não sei o que acontece. Existe toda uma burocracia, toda uma complicação e a gente tem tido vários obstáculos para conseguir. A chefe da 17ª Regional de Saúde, Terezinha Sanchos, que participou ao vivo do jornal Tarobá no último sábado, disse que se o governo federal não enviar o medicamento até amanhã, o Estado vai fazer a compra e o repasse aos pacientes. Então, o governo federal não enviará-lo para que 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 o governo federal não enviará-lo para